Oi pessoal, aqui é a Bruna Simãozinho do Instituto Mundo Novo. Hoje nós estamos aqui na casa da família da Fran. Vocês sabem que a Fran hoje, junto com o esposo, mais as cinco crianças dela estão num lar provisório, onde ali eles pegaram uma casa fechada, 50 anos fechada, e aí limparam tudo, estão ali vivendo provisoriamente até que essa casa aqui fique pronta, né? E eu estou passando aqui para convocar vocês, para poder doar para a nossa vaquinha. A vaquinha está rolando e a gente precisa muito da sua ajuda na construção desse sonho. Vem com a gente transformar, vem com a gente ajudar essa família voltar para essa casa aqui, ó, maravilhosa, a casa dos sonhos. Nós estamos contando com você. Toda ajuda é válida. Ah, mas eu só tenho um real. Tá maravilhoso, porque se cada um doar um real, nós vamos chegar na nossa meta. Então vem com a gente, convoca todo mundo, passa para os amigos, passa para a família, que nós vamos conseguir. E em breve nós estaremos aqui, ó, mostrando a realização desse sonho, porque a solidariedade está acima de tudo, conosco e a união é que faz toda a diferença nessa missão. Vem com a gente transformar.